Em 2012, ela começou um movimento nas ruas, um movimento que é atual hoje, que é o seu volta-voz, sozinha, indignada, vendo esse Brasil ser consumido totalmente pela produção. E eu me lembro dela em cima de um caminhãozinho ali, ao lado da Rua Augusta, falando para meia-dovem pessoas, tentando politizar essas pessoas para chegarmos aqui onde estamos hoje. Então, tenho a certeza que a gente tem uma dívida muito grande com a deputada Carla Zambelli hoje. E ela não é a deputada, ela continua sendo a Carla Zambelli, a nossa Carla Zambelli. Eu vou passar a palavra para uma palestra de palestra, para as suas, de uma vez, de uma vez, de uma vez no nosso país. Bem-vinda, Carla. Boa tarde. Boa tarde. Eu não vou poder tirar a máscara, porque o calcinho apertado, agora vai ser o seguinte, que se deputado federal tirar a máscara em público, vai ter uma multa de 290 mil reais. Fora a glória! 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 – Mas quando a gente... – Fuceu a ser a boca. Significa que eles estão no começo, né? – Não! Não, não, não. – Aehhh! – Na tronagem é a gente corrida do que ele está online. Na verdade, é que eu não tenho medo de uma porção, o menino tem que entrar no carro. Agora que a gente tem que ter uma seta para as portuguesas, para as portuguesas. Agora que a gente tem que ter uma seta para as portuguesas, para as portuguesas. Agora que a gente tem que ter uma seta para as portuguesas, para as portuguesas, para as portuguesas. Agora que a gente tem que ter uma seta para as portuguesas, para as portuguesas. Agora que a gente tem que ter uma seta para as portuguesas, para as portuguesas. Mas a gente questionar, seja qual o poder seja, ou seja qual o presidente de poder seja, é democrático, certo? Agora que a gente tem que ter uma seta para as portuguesas. A gente tem que ter uma seta para as portuguesas. A gente tem que ter uma seta para as portuguesas. A gente tem que ter uma seta para as portuguesas. A gente tem que ter uma seta para as portuguesas. Em uma seta para as portuguesas, ou westigadas, não é�ando? Agora imaginem só, que diante de indícios de plantação do governo, O Bolsonaro proibisse em qualquer lugar. Olha guta. Tipo assim, não há qualquer tipo de fraude, meu governo é transparente. Mas quem está afirmando? Eu, o presidente Bolsonaro, o presidente do executivo, estou dizendo que não tem fraude. E eu disse que Bolsonaro é o quê? Ditador? Tá, mas sim o presidente de outra instituição que era público, que docemente disser, eu garanto que não há fraude. Eu garanto que há transparência. Isso está se lido em francês, inglês, espanhol e português. Mas é que é isso? Isso é democracia? Até eu não vou entregar daqui para o Barroso. O que a gente quer, ministro Barroso, é transparência. E queremos transparência? Não é nada. Queremos transparência que a gente possa ter formagem pública de povos. Por que que todas, como a senhora fala, por que que a barra do Estado da Saúde são públicas? Por que que o CGU veio publicamente porque elas falam assim? Mas basta o presidente do BSE chegar em público e dizer até em outros idiomas que o processo é público, o processo é democrático, o processo não tem fraude. Não interessa se você diz que não tem fraude. Eu quero ver. Eu quero poder auditar. Eu quero poder saber. É simples assim. Então, não se trata de ter um vestido. E o que eu vou pedir para vocês hoje, cada um de vocês, saírem daqui e falarem com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, com o grupo de WhatsApp é Se é para trazer mais segurança e transparência, por que não? Por que querem roubar? Por que querem roubar? Por que soltaram a rua? Eu trouxe um filme hoje para vocês aqui. A loteira que tem isso. A gente fez alguns levantamentos. Lula, padrão, seu lugar é na prisão! 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 é na cozinha ou se ele não quiser ir pra cozinha e ele não quiser ir pra cozinha mas se ele estiver aqui e se for conviver atrapalhe os petistas meus amigos os petistas vocês no ano que vem vocês não vão querer sim sim a gente está defendendo a vela de vocês perderem um mas o que eles querem ou ganharam um grande ou se perderam por isso que eles estão comprando os petistas por isso que eles estão comprando eu duvido esses petistas ah não 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 mas não 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 Aqueduto de Chaco, de Argentina, quase um milhão de milhares, duas linhas de metrô em Caracas, na Venezuela, um milhão de duzentos, milhares, milhões de milhares, Minha teoria é que na intenção você tem que ser esquiphênico para ser contratado. Sem brincadeira, mesmo. O governo do PT só nessas obras, eu não fiz o reformamento de todas, porque as obras não não sei se tem que ver, mas de 23 bilhões de reais. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente não consegue terminar o metrô daqui de São Paulo, não falou que o governo do PT só UCS é um dos piores transportes do país. Aplausos A gente fechou as torneiras Em 2015 foram quase 40 bilhões de prejuízos dos estacionais Chegou a 75 bilhões em alguns anos Em 2019, 2020 mais de 100 bilhões de lucros do governo Bolsonaro São mais de 140 bilhões de empresas entre o governo do PT e o governo do presidente E é isso que nós temos Por isso a gente diz Mito! 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 Pessoal, tive uma ideia Vamos mandar um recado do presidente Bolsonaro Levantar a palpista inteira Vamos, vocês estão? Então nós vamos fazer assim Nós vamos gravar aqui, tá? Na hora que eu fizer o sinal aqui todo mundo levanta e vamos mostrar a força do povo brasileiro Esse vídeo vai rodar em Brasília dos senhores deputados e senadores entenderem o que são os anseios da nossa sociedade que é o voto auditável com contagem pública Então vamos lá! Tchau! Tchau!